Olá meu nome é Anilza e hoje nós falaremos sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial mudança no sistema social. Passagem do sistema artesanal para o sistema fabril. A luz do dia não é mais o limite do trabalho. O trabalhador passou a ser controlado pela máquina. O trabalhador vende a sua força de trabalho. O trabalho é árduo, cansativo e sem direitos. Longa jornada de trabalho, péssimas condições de trabalho. Os trabalhadores eram ameaçados por faltas irrelevantes. Quem não trabalhava era considerado desocupado. Como nós estamos vendo, a passagem do sistema artesanal para o sistema fabril foi uma mudança muito grande. Por quê? Porque antes havia o artesão e o artesão participava de boa parte do trabalho. E com a industrialização acontece uma mudança muito grande. Por quê? Porque a máquina, ela passa a fazer boa parte do trabalho que o artesão fazia. Outra coisa é a respeito da luz elétrica. Quando chegou a luz elétrica, durante a revolução industrial, ela marcou o horário do trabalho, do trabalhador. De que forma? Antes era marcado pela luz do sol. Quando amanecia, ele começava a trabalhar. Agora não. O tempo do trabalho do trabalhador aumentou ainda mais as horas de trabalho, porque a iluminação fazia com que ele pudesse trabalhar um tempo a mais. O trabalhador, como foi colocado para vocês, ele passa a ser controlado pela máquina. E ele vende a sua força de trabalho. Geralmente, era uma longa jornada de trabalho. Ele trabalhava em torno de 16 a 18 horas por dia. E qualquer falta, ele estava sujeito a ser chamado a atenção. Por exemplo, ele não podia brincar durante o expediente, não podia conversar, porque ele seria chamado a atenção. E as pessoas que não estavam dentro das fábricas eram consideradas pessoas desocupadas, porque não trabalhavam. aqui é a imagem dos trabalhadores da fábrica, e eles estão sob os olhares atentos do patrão e do supervisor. Eram locais escuros, né? Trabalhavam longas horas, e as condições de trabalho eram péssimas. E como é que era o trabalho das mulheres na fábrica? Durante a Revolução Industrial, não era só o homem que trabalhava. Por quê? Porque o homem recebia muito pouco. Diminuiu muito o salário do trabalhador durante a Revolução Industrial. Então, precisava que a mulher trabalhasse também. E isso foi muito ruim para a mulher. Por quê? Porque aumentou a sua jornada de trabalho. Muitas vezes, depois de ter um filho, ela teria que voltar três dias depois e deixava seu filho na mão de outra pessoa. O trabalho da mulher e da criança passou a ser de grande importância para as fábricas e depois para as indústrias. Por quê? Porque tanto a mulher como a criança, eles recebiam pouco pelo trabalho, bem menos. Por exemplo, a criança recebia um sexto do salário de um homem adulto. Aumento excessivo da jornada de trabalho, como eu coloquei para vocês. E eles viviam em moradias péssimas. Geralmente próximas, não tinham calçadas. Próximos passavam córregos. E eles estavam constantemente sujeitos à doença. E na fábrica, também para a mulher, era uma disciplina rígida. Ela tinha que trabalhar, não poderia conversar, teria que ficar atento ao trabalho. Por quê? Nesse período, o que era importante para o dono da fábrica? Era o lucro. Importante para ele era o lucro. Ele não se importava com o bem-estar do trabalhador. Ele tinha que ganhar cada vez mais. Ganhava menos que o sexo masculino, como eu coloquei para vocês. E aqui, nessa imagem, mostra mulheres trabalhando nas fábricas textos. Mulheres e crianças trabalhando em uma fábrica de tecido. Geralmente, as mulheres e crianças que trabalhavam nessas fábricas de tecido. Por quê? Porque as mulheres eram mais delicadas para lidar com isso. E as crianças tinham os dedos finos. Então, quando era na hora de colocar a agulha, era preferível que fosse uma criança. Trabalho infantil nas fábricas. Não foi a revolução industrial que criou o trabalho infantil. Mas criou condições para que se transformasse em adultos precoces. E foi tirado das crianças a tradição familiar. Gente, quando a família estava ainda no campo, o que acontecia? As crianças trabalhavam também. Só que não era o trabalho desse ritmo das fábricas. A criança trabalhava, ela plantava ou fazia outro tipo de atividade e também brincava. Na fábrica, vai ter outro ritmo de trabalho. Por quê? Ele vai trabalhar em torno de 14, 16 horas por dia. Levantar em torno de 5 horas, entrar nas fábricas e sair 7 horas da noite. E só tinha que trabalhar. Não podia ficar desatento. O mercado absorveu todos os braços, inclusive o infantil. As jornadas de trabalho eram entre 14 a 18 horas por dia. Eram obrigadas a trabalhar em ambientes insalubres, escuros. As crianças recebiam socos e pontapé dos cheves. Por qualquer brincadeira, erro ou atraso. Então, era muito diferente de quando a criança convivia com a sua família lá no campo. O trabalho ficou mais cansativo para essa criança. Só que ela tinha que trabalhar para aumentar a renda familiar. Como eu coloquei, as crianças eram tanto utilizadas nas fábricas textas como nas minas de carvão. E muitas vezes morriam devido às condições insalubres e excesso de trabalho. Como eu coloquei, trabalhavam excessivamente para uma criança. E as condições eram péssimas. Essas crianças trabalhavam tanto nas fábricas como nas minas. Porque elas foram escolhidas para trabalhar nas minas. Porque haviam locais onde um homem adulto não entrava. E essa criança entrava nesse buraco e pegava o carvão. Agora vocês observem a imagem das fábricas textas e as crianças trabalhando. Observem que são crianças tão pequenas que elas têm que subir em cima das máquinas. E o mais triste disso é que essas crianças trabalhavam tanto tempo que às vezes adormeciam nessas máquinas. E a mão entrava entre as engrenagens e perdiam mãos ou dedos. Muitas dessas crianças ficavam aleijadas. Ficavam adultos aleijados e iam para a rua. Viravam pedintes. Qual foi o impacto, o resultado dessa revolução industrial? Com a mecanização, muitas pessoas ficaram desempregadas. A relação de trabalho mudou. O trabalhador passou a vender a sua força de trabalho. separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Como eu coloquei antes, o artesão participava de toda parte do processo do trabalho. Com a revolução industrial, ele passa a fazer só uma parte desse trabalho. O intelectual fica por dono da fábrica. Direitos ao uso da terra foram perdidos. A mais-valia e a alienação. O que é isso? A mais-valia é que o trabalhador trabalhava um tempo a mais na fábrica. E esse tempo ficava com o dono da fábrica, com o capitalista. Ele não ganhava essa parte do trabalho. E a alienação porque ele perde a noção do todo. Antes, ele fazia todo o trabalho. E agora, ele passa a fazer só uma parte do trabalho. Um trabalho especializado. Organização em sindicatos e revoltas. Esses trabalhadores, com o passar do tempo, começam a se organizar em sindicatos. Iniciam as revoltas por direitos. Eles queriam mais direitos. Diminuir esse horário que era imenso. Um salário maior. E também teve a evolução da Revolução Industrial. Fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial estava presente a indústria têxtil e a locomotiva. A locomotiva é o símbolo da Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial é marcada pela eletricidade e o motor à combustão. O uso do petróleo gerando a indústria automobilística e as demais. A terceira fase da Revolução Industrial teve início no final da década de 70 e mudou a configuração do sistema de produção. Agora firmado na tecnologia, na robótica, na telecomunicação, essa fase foi denominada de Revolução Técnico-Científica. Aqui nós temos umas imagens das fases da Revolução Industrial. A primeira imagem mostra a locomotiva, símbolo da Revolução Industrial e mostra também que, a partir da Revolução Industrial, o mundo começou a ficar poluído. Na segunda imagem, percebemos um carro que representa a segunda fase da Revolução Industrial e essa imagem, ela representa a terceira fase da Revolução Industrial. Uma montadora de veículo e você percebe que quase não tem operários trabalhando nessa fábrica. Aí o homem praticamente já foi substituído pela máquina, a terceira Revolução Industrial. Exercitando. Primeira questão, o Nama 2011. Londra, no século XIX, concentrava um grande número de operários, entre eles crianças e mulheres, que desenvolviu atividades fabrisas. Primeira alternativa, a utilização da mão de obra infantil e feminina presente no início da Revolução Industrial na Europa significava A questão B, oportunizar as mulheres em que fossem reconhecidas como profissionais qualificadas. C, manter em um mesmo espaço mães e filhos, garantindo assim uma melhor qualidade de vida para a família operária. D, maior exploração de mão de obra, pois crianças e mulheres, além de trabalhar extensas horas, recebiam baixos salários. As mulheres não eram exploradas nas fábricas e recebiam salários superior ao do homem. Qual é a resposta? A letra D. Nós encerramos por aqui. Espero que tenham gostado da aula e não esqueçam, acesse a plataforma Eduq. A letra D. A letra D. A letra D.